E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo, vão falar que eu tô roubando A tchuinha, a tenera, a vestrão preta e amarela De tanto cortar de giro, os pneus ficou careca Então de vim toca uns robôs, no meio da favela Sacar dos retrovisor, ligo o bicalé É o menor que já vai, ó, tira de giro e já era Picar no tambor, é porca a vida é Só vá com o narreto, só vá com o narreto Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor tocam os trambolhos Os motoloc é o tom que toca no barro, no asfalto e no meio Os da guitarra de cal É o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido pisafô Nas favelas é sem sinal E os menor tocam os trambolhos Os motoloc é o tom Toca no barro, no asfalto e no meio Os da guitarra de cal É o quintal dos perigosos Respeita meu pão, desconhecido pisafô É o GL, GL, em placar no baile Os motoloc é o tom Os motoloc é o tom Os motoloc é o tom A tchauinho A tchauinho, a teneira A vez trompeta e amarela De tato, cor tá de giro Os pneus ficou careca Quintal dos perigosos No meio da favela No meio da favela Sacado os retrovisou Ligo o biscalero É os menor que já vaiô Dia de giro e já era Picar no tambor É pouca vida é Só vá com o narreto Só vá com o narreto Nas favelas Nas favelas não tem sinal E os menor tocam os trambolhos Os motoloc é o tom Toca no bach É o que tal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido pisafô Nas favelas é sem sinal Os menor tocam os trambolhos Os motoloc é o tom Toca no bach É o que tal dos perigosos Respeita meu bão Desconhecido bizarro É o CL, é o DINI E pra quando vai morrer O outro lado que é o tão O outro lado que é o tão O outro lado que é o tão